Nós falamos aqui do Ginásio de Esportes, o governador João Castelo, a Prefeitura de Caxias, inclusive, recebeu por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica, mais doses das vacinas, ou seja, o quantitativo chegou para poder abastecer ainda mais e poder aplicar ainda mais junto à população. Lembrando que das 18.562 doses que já chegou ao município de Caxias, até esta segunda-feira já haviam sido aplicadas 14.167 doses das vacinas Coronavac e também da vacina Oxford-AstraZeneca. Essas duas vacinas são as que estão sendo administradas junto à população de Caxias. Lembrando que a Coronavac, a segunda dose acontece pouco mais de 20 dias após a primeira dose. Já a AstraZeneca, a aplicação da segunda dose acontece três meses depois. Lembrando que a Prefeitura de Caxias ainda está vacinando pessoas a partir de 73 anos, mas essa faixa etária deve baixar a qualquer momento, tendo em vista a chegada de mais doses. Por enquanto, a Prefeitura não divulgou qual é a próxima faixa etária. Por enquanto, somente idosos a partir de 73 anos estão sendo vacinados em Caxias. Julio Mar Silva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré. A Prefeitura de Caxias ainda está vacina.